O perigo do glúten. Descubra como ele afeta sua saúde e previna-se contra seus efeitos. Dr. James Braley e Ron Hogan. No livro O perigo do glúten, o Dr. James Braley, que é médico especialista em alergias alimentares, e Ron Hogan, pesquisador e escritor, abordam de forma clara o perigo da ingestão do glúten e de algumas proteínas encontradas nos cereais que comemos diariamente. Eles relacionam esse consumo a muitas doenças importantes, que muitas vezes são diagnosticadas de forma errada ou tardia, mas podem levar o indivíduo a complicações debilitantes e até a doenças graves, como o câncer. Também reforçam no livro como podemos identificar e relacionar essas doenças através de exames e modificar nossos hábitos alimentares para uma melhor prevenção e qualidade de vida. O trigo e outros cereais estão lhe fazendo mal? Na tradição religiosa, ele é chamado de pão da vida, e a maior parte da população come pão diariamente. Mas, infelizmente, o crescente e inegável número de pesquisas nos diz que o trigo e outros cereais podem estar prejudicando 90 milhões de americanos e ser a causa silenciosa de doenças que atingem mais de 10 milhões de pessoas. Aprendemos por muitas vezes que os cereais, especialmente os integrais, são uma fonte de alimentação saudável e devem ser ingeridos diariamente. Não é errado afirmar que os cereais são muito bons e fornecem uma boa nutrição para algumas pessoas, mas não para todas. Muitos cereais, até mesmo integrais, acabam sendo venenosos para quem não pode consumi-los. Há anos vem sendo constatado que determinados cereais integrais, trigo, centeio, cevada, espelta, triticale, camute e possivelmente aveia, são os causadores da doença celíaca. Essa doença do trato intestinal pode ser de branda a grave, desde gases, distensão abdominal, fezes moles até má absorvição, perda de peso e má nutrição. Mas isso pode ser prevenido ou tratado pela eliminação completa de cereais da alimentação. Ao longo de três décadas, os pesquisadores mostram que as proteínas prejudiciais presentes nesses cereais, como glúten, gliadina e as gluteninas, podem causar sintomas e até doenças em quase todas as partes do corpo, e mesmo assim acabam não envolvendo o trato intestinal. Esses distúrbios acabam sendo silenciosos a princípio e muitas vezes são chamadas de doenças e sintomas ligados à sensibilidade não celíaca ao glúten, ou até mesmo sensibilidade ao glúten. Essa última definição aborda a doença celíaca, mas não se limita a ela. Inclui também os problemas que a sensibilidade causa às subfrações proteicas como gliadina e as gluteninas. O problema acaba sendo muito maior que o da década passada. Uma lista de mais de 150 doenças e sintomas associados à sensibilidade ao glúten e outras proteínas encontradas nos cereais foram elaboradas por destacados pesquisadores. O Dr. Braly e o Sr. Hogan calcularam que 90 milhões de americanos podem ter sensibilidade não celíaca ao glúten e muitos não sabem. Eles afirmam que a sensibilidade não diagnosticada ao glúten, gliadina e outras proteínas presentes em certos cereais é a causa principal de muitos cânceres, doenças autoimunes e neurológicas, síndromes de dores crônicas, perturbações pediátricas e cerebrais e até a morte precoce. Há também uma ligação clara com a causa de alguns casos de osteoporose, epilepsia, dificuldade de aprendizagem, transtorno de déficit de atenção, infertilidade, abortos, nascimentos prematuros, doença crônica do fígado e baixa estatura. O Dr. Braly é pesquisador clínico de alergia, sensibilidade e saúde. Ele avisa que quem tem sensibilidade ao glúten também apresenta sensibilidade a outros alimentos e frequentemente a muitos outros. Quando se encontra um diagnóstico de sensibilização, devem ser feitos testes alérgicos abrangentes e só assim eliminar definitivamente essas proteínas da dieta de quem é sensível a elas. A sensibilidade ao glúten inclui a doença celíaca, mas não se limita a ela. E apesar de o padrão de excelência para descobrir a doença celíaca, seja a biópsia de tecido intestinal, seguida da avaliação de qualquer mudança desse tecido, muitos sintomas e doenças ligadas a sensibilidades abordadas no livro não são acompanhadas de mudanças no intestino. A medicina convencional, infelizmente, ainda não aceita esse fato documentado pela pesquisa, mesmo que profissionais tenham descoberto ser este o caso da dermatite hipertiforme. Inclusive, esses casos são resolvidos facilmente com a eliminação dos cereais. Felizmente, com o avanço da medicina, o desenvolvimento de exames de sangue acurados para a sensibilidade ao glúten tornou o diagnóstico muito mais fácil e tem ajudado a pesquisa. O Dr. Chris Redding descobriu muitas ligações das doenças e sintomas da sensibilidade ao glúten ao examinar a árvore genealógica para detectar sintomas e doenças. Analisando o livro, pode-se verificar a lista abrangente de doenças e sintomas. É possível reconstruir um histórico médico da própria árvore genealógica e fazer uma avaliação sobre ter o risco associado ao assunto. Os exames de sangue mais sensíveis e específicos são a transglutaminase tecidular, TTG, anticorpos anti-endomísio, EMA, anticorpos anti-gliadina, AGA. É muito importante lembrar que um indivíduo não tem anticorpos para algum tipo de problema se não tiver sido exposto a ele. Se alguém evitar cereais com glúten, o resultado do teste será negativo, mesmo se a pessoa for sensível ao glúten. Tipos de doença celíaca e sensibilidade não celíaca ao glúten Por causa de informações que existem sobre a doença celíaca, ela é a melhor porta para examinar o grande domínio da sensibilidade ao glúten. Mesmo assim, é importante enfatizar que as pessoas que têm essa doença representam somente uma pequena parte da população que é afetada negativamente pelo glúten. Suposições generalizadas sobre apenas uma forma de sensibilidade ao glúten e a todos os distúrbios relacionados a ele pode ser perigoso. Então, são classificadas de forma diferente em doença celíaca clássica, doença celíaca atípica, doença celíaca silenciosa ou assintomática, doença celíaca latente e sensibilidade não celíaca ao glúten. Embora todos esses distúrbios citados respondam bem à alimentação sem glúten, a forma como devem ser tratados com a dieta são distintos. Doença celíaca clássica É um distúrbio conhecido pela maior parte dos médicos, mas uma visão muito limitada da doença desenvolve-se quando a compreensão fica só no limite à clássica apresentação celíaca. Exige também inúmeras consultas do paciente antes da suspeita da doença, e essa suspeita tardia acaba aparecendo apenas pela desmistificação médica de que essa doença é muito rara e que causa pouco dano. Normalmente, o paciente chega ao consultório letárgico com aparência pálida, queixando-se de diarreia, gases excessivos e dores abdominais, exibindo sinais de má nutrição, febre baixa e estômago inchado. Essas manifestações clássicas e reconhecíveis da doença são exceção e não a regra dos pacientes celíacos. Caso os pacientes tenham sintomas atípicos, dificilmente vão receber um diagnóstico preciso. Inclusive, pacientes nessas condições já foram diagnosticados apenas com anemia por deficiência de ferro, o que não era esse o caso. Doença celíaca atípica Casos dessa doença apresentam um só sintoma ou sintomas que não parecem estar ligados a ela. Os exemplos atípicos são desde cavidades pulmonares que colocam a vida em risco, casos graves de artrite reumatoide e dores de cabeça que não passam nunca. Existem ainda outros exemplos de sintomas atípicos que na realidade formam mais de 150 distúrbios e sintomas e a maioria poderia ser classificada como doença celíaca atípica. Infelizmente, a maior parte deles não consegue facilmente ser relacionada a princípio a uma doença celíaca. A doença celíaca não pode ser descartada simplesmente sem exames e nem testes específicos. Doença celíaca silenciosa ou assintomática A busca pela doença celíaca baseada na presença dos sintomas vai deixar passar a maior parte dos casos, porque quase metade é clinicamente silenciosa. Na maior parte dos casos, os celíacos comprovados por biópsia não têm sintomas abdominais na ocasião do diagnóstico, apesar de os danos intestinais ocorrerem por muitos anos. O argumento de alguns é que se o paciente nem apresenta sintomas, ele deve ser deixado de lado até que apareçam sintomas ou agravamento da doença. Mas, infelizmente, como debatido em centenas de publicações médicas, o primeiro e mais comum sintoma da doença celíaca silenciosa pode ser o câncer. Fora um risco grave de desenvolver outras enfermidades crônicas que podem abreviar a vida. Mas esse risco pode ser revertido ou reduzir o alto risco se a dieta sem glúten for iniciada cedo. Doença celíaca latente Muitos casos em que se suspeita de doença celíaca, mas não encontra nenhuma lesão no intestino, meses ou anos depois, a doença celíaca aparece abertamente. Isso acontece, em geral, com parentes em primeiro grau de celíacos e com diabéticos insulino-dependentes recentemente diagnosticados. Uma biópsia inicial é negativa, só aparecendo positiva seis meses a três anos mais tarde. A latência e dormência dessa doença demonstram o fenômeno reconhecido há muito tempo como uma característica muito perturbadora dessa doença. Não somente os sintomas da doença aumentam e diminuem, como a lesão da parede do intestino variam muito. Sensibilidade não celíaca ao glúten Essa forma de sensibilidade ao glúten atinge cerca de 20% dos americanos e canadenses. Simplificando, as pessoas que têm uma lesão não específica na mucosa do intestino, por onde vazam proteínas e toxinas alimentares no sangue, mas não apresentam lesões nas vilosidades intestinais ou aumento das células imunológicas intestinais encontradas na doença celíaca não tratada, podem ser consideradas portadoras de sensibilidade não celíaca ao glúten. Dermatite hipertiforme Um exemplo de sensibilidade celíaca e não celíaca ao glúten. A dermatite hipertiforme é uma doença de pele crônica provocada pela sensibilidade ao glúten. Também conhecida como doença de Düring, esse subgrupo da doença celíaca apresenta-se basicamente na pele e os locais mais comuns para essas lesões são a parte de trás dos joelhos, nádegas, cotovelos e rosto. Normalmente, essas lesões aparecem em forma de erupções ou lembram espinhas e coçam muito. As lesões da dermatite hipertiforme muitas vezes se desenvolvem depois da exposição ao sol ou ao iodo. Um meio primitivo e não confiável de diagnosticar que era usado para identificar esse distúrbio era mergulhar um pedaço de pano no iodo e encostá-lo na pele. Se surgisse alguma lesão, a dermatite hipertiforme estava diagnosticada. Atualmente, os procedimentos de diagnóstico são muito mais precisos e normalmente 75% das pessoas que têm essa doença cutânea apresentam lesão intestinal no seu exame. Como determinar os riscos com atitudes proativas? Os cereais com glúten são a principal causa de muitas enfermidades. Evitar o glúten previne e muitas vezes reverte essas doenças. Mesmo com os grandes problemas de saúde produzidos pela doença, podemos aplicar alternativas racionais para prevenir e descobrir se podemos ter a chance de contrair essa doença. Com a ajuda de exames de sangue simples, você pode determinar sua composição genética e a presença ou ausência de anticorpos indicando sensibilização ao glúten e doença celíaca. Com as informações presentes nesse livro, você pode examinar seu histórico médico ou de sua família para verificar a existência de algum problema em relação ao glúten. Faça um autoexame e responda sim ou não a algumas dessas perguntas. 1. Existe alguém na sua família que é comprovadamente celíaco ou sensível ao glúten? Se a resposta for sim, você tem alto risco de ter ou de desenvolver problemas com o glúten. 2. Você, ou qualquer membro da sua família, é vítima de doença autoimune, como diabetes, insulino dependente, doença da tireoide ou doença de Ardisson, suprarrenal? Todos esses distúrbios são encontrados comumente em celíacos e seus familiares. 3. Quais são seus hábitos alimentares? Tem apetite incontrolável? Se a resposta for sim, quais alimentos despertam em você um apetite incontrolável? Se os derivados do leite ou alimentos com altos teores de glúten estiverem em sua lista, sugerimos que procure fazer os exames que detectam a doença celíaca e alergias alimentares? Depois das refeições, você se sente inchado e incomodado? Precisa afrouxar o cinto? A respiração fica mais difícil? O inchaço é muitas vezes associado ao ganho inexplicável de 1 ou 2 quilos num período de 24 horas? 5. Você já teve uma ou mais crises de câimbras abdominais? Se sofrer de doença celíaca ou de sensibilidade ao glúten, as câimbras às vezes são tão fortes que podem causar dor semelhante a um choque. 6. Você tem reações estranhas ou viciantes ao álcool? Isso pode ser um sinal de sensibilidade ao glúten. Sabemos que o álcool causa e agrava o vazamento intestinal. Muitas autoridades médicas acreditam que o vazamento intestinal é a causa comum, assim como a consequência das alergias alimentares e da sensibilidade ao glúten. 7. Você é fumante? O vício de fumar também pode ser sinal de sensibilidade ao glúten. O ato de fumar pode representar uma forma neuroquímica de automedicação para quem tem problemas com glúten e retardar o diagnóstico, permitindo a progressão da doença. 8. Você luta contra a ansiedade ou depressão? Esses são sinais comuns de sensibilidade ao glúten. 9. Quanto às suas percepções visuais, alguma vez já esteve sentado calmamente olhando à distância e as coisas pareceram estar muito mais longe do que realmente estavam? Ou então ficaram distorcidas? Se teve essas sensações, você pode muito bem ter um problema com glúten. 10. E os seus hábitos de sono? Tem dificuldade para dormir? 11. Sente necessidade de dormir mais do que o necessário? 12. Fica desorientado e confuso ao acordar? 13. Precisa levantar com frequência para urinar à noite? 14. Você urina ou já urinou dormindo? Esses padrões sugerem problemas com o glúten ou com as proteínas presentes no leite, ou ambos. 15. Você sente muitas vezes falta de energia para enfrentar os afazeres diários? Seu corpo pode estar lhe dando um aviso. A letargia sem causa conhecida é outro sinal comum. 15. Outras características devem ser observadas referente a outros exames. Então é importante fazer check-ups médicos regularmente. 16. Deficiência de ferro e anemia por deficiência de ferro 17. Deficiência de folato homocisteína livre elevada no sangue e deficiência de B12. 18. Fosfatase alcalina elevada ou no limite máximo do normal, frequentemente associada à perda óssea provocada pelo glúten. Curiosamente, a deficiência de zinco, muitas vezes encontrada na doença celíaca, é comumente associada à fosfatase alcalina no limite mínimo do normal. Enzimas do fígado, cronicamente elevadas por causas desconhecidas, albumina baixa ou no limite mínimo do normal. Você faz parte de um grupo de risco? O seu histórico médico também vai incluir enfermidades específicas e algumas doenças. Esses distúrbios podem alertar para a sensibilidade ao glúten, mesmo quando não parecem estar relacionados. Há algumas categorias que devem ser levadas em consideração. São elas alergias autoimunes, doenças do intestino, câncer, atraso no crescimento ósseo, distúrbios de aprendizagem, doenças pulmonares, distúrbios psiquiátricos, dificuldade para engravidar ou problemas de reprodução e convulsões. A vida sem glúten Depois de ter um diagnóstico preciso, você pode usá-lo para melhorar e reconstruir sua vida e sua alimentação. Independente do risco que o glúten causa à saúde, você pode controlar e evitar problemas de saúde. O ponto de partida será uma dieta sem glúten. Adotar uma vida sem glúten oferece muitas recompensas para aqueles que desejam enfrentar esse importante desafio. Insights Não é errado afirmar que os cereais são muito bons e fornecem uma boa nutrição para algumas pessoas, mas não para todas elas. Consumir glúten pode contribuir para o aparecimento de doenças mentais, para o agravamento de doenças autoimunes e pode inclusive causar o câncer. Normalmente é preciso fazer exames específicos para identificar uma doença celíaca, pois ela se manifesta de diversas formas. Com base no histórico familiar e genético, alguns indivíduos têm uma maior propensão de desenvolver uma doença celíaca durante sua vida se não modificarem seus hábitos alimentares. É importante fazer tanto um autoexame pessoal quanto exames médicos para descobrir a razão de alguns desconfortos e de indisposições sem motivos aparentes. Neste livro, você aprendeu que os cereais, até mesmo os integrais, podem ser de grande valia nutricional para algumas pessoas, mas ao longo do tempo, muito tem se estudado em relação a essa afirmação. Muitas pessoas sofrem ou podem sofrer de algum distúrbio causado pelo glúten sem saber. Esses problemas causados pelo glúten podem ser ou não aparentes e podem aparentar qualquer outro tipo de problema de saúde se não forem diagnosticados corretamente. Novas descobertas ao longo das décadas em relação ao glúten mostram que muitos cereais podem afetar a saúde humana, causando problemas de alergias, problemas respiratórios, digestivos, problemas mentais, problemas de absorção de nutrientes, deficiência em vitaminas, infertilidade e podendo agravar ou facilitar o aparecimento de doenças autoimunes e até mesmo do câncer. Um diagnóstico preciso é importante para uma avaliação correta. A eliminação de alimentos contendo glúten deve ser feita para um organismo equilibrado e sua saúde plena.